Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui é a Rose, eu estou um pouco rouca, então não reparem a voz, por favor. Eu quero iniciar esse vídeo de hoje, primeiramente, dando bem-vindas, bem-vindos a todos que estão chegando, que já fazem parte da família Dona Flor. E agradecer a Lu, do canal Porta da Lu. Ontem, várias pessoas se inscreveram, a pedido dela. Então, Lu, fica aqui a minha gratidão. Muito obrigada, tá? Conte comigo, sempre que você precisar. E quem não conhece o canal da Lu, está perdendo. Ela tem conteúdos muito legais, ela faz visitas também a locais que vendem plantas, é bem interessante. Ela compartilha conosco, além de mostrar o cultivo das plantas. Ela tem várias orquídeas, suculentas. Então, o canal dela é muito bom. Eu sempre segui o canal da Lu, mas um dia ela fez um vídeo cumprindo um desafio e contando uma parte da infância dela. Se não me engano, ela deveria falar o porquê que ela cultiva plantas, porque ela gosta tanto de plantas, né? E foi emocionante. Desde então, se eu já era fã, eu redobrei a minha admiração pela Lu. Então, Lu, fica aí o meu registro. Esse vídeo realmente foi muito emocionante pra mim, muito marcante. Se eu já te admirava, redobrou a minha admiração. Gratidão, viu, Lu? Muito obrigada mesmo. E a todos que estão chegando também. Pessoal, hoje eu quero falar da minha celógeni. Graminifolia. Olha que linda. Ela veio lá da Fran Alves. Tem mais hastes vindo. Olha. Mais uma aqui. Muito provavelmente ela emitirá outras. Essa orquídea, ela floresce muito. Ela fica aqui, debaixo de um sombrite de 70%. Protegida também por esse pezinho de romã. Ele quebra a luz também, ajuda a quebrar essa luz. Então, é uma luz bem filtrada. Não que seja um local sem luz alguma, mas é bem filtrada mesmo essa luz. Próxima ao chão, porque ela gosta de uma certa umidade, ela está sendo cultivada em casca de pinos, carvão e brita. Eu vou trocar, porque já é o segundo ano dela aqui no meu orquidário. O substrato já ficou velho. Assim que passaram as florações, eu vou trocar. E é muito linda, muito cheirosa. O perfume é delicioso. Bem marcante. Quando ela chegou aqui, ela tinha apenas três bulbos e rapidinho ela se desenvolveu. Ela gostou muito do clima daqui. É um clima mais ameno. Esse ano, então, ele abaixou bem. Ficou bem, bem fresquinho mesmo. E olha, está se desenvolvendo muito bem. Os bulbos dela são mais compridos. Eu acho lindos esses bulbos. E eu optei por cultivá-la em vaso, até por conselho da Fran, por ela gostar mais de uma certa umidade. A outra continua aqui florida. Linda, linda, linda. Olha, tem dois brotos novos. Nessa eu coloquei até um pouquinho de esfagno por cima. E vou colocar nessa outra aqui, quando eu fizer o replante. Aí eu faço, para que vocês vejam. Mas primeiro eu vou esperar a floração passar, para ela não sentir. A adubação. É o adubo de liberação lenta e os folhares que eu alterno semanalmente. O de floração e o de manutenção. As regas são diárias, a não ser que chova, aí eu cesso as regas. As flores são bem duráveis. Muito duráveis mesmo. A não ser que venha chuva, né? Que aí interfere na durabilidade das... das flores. Nossa, o geleia não me dá sossego. Tô aqui falando e ele arranhando a minha perna. Quer conversar, né geleia? Ele é super carinhoso. Não dá sossego mesmo. Pessoal, então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like. Ajuda muito ao canal. O YouTube entende que o meu conteúdo está sendo aceito, apreciado por mais pessoas. E ele indicará o canal. Com isso, o canal cresce. Quem não se inscreveu ainda, se gostar também do meu conteúdo, inscreva-se. Ative o sininho. Como eu disse no último vídeo. Tem novidades demais aqui no orquidário e lá no jardim. Estou pensando até em fazer um tour. Acho que eu não vou dar conta de gravar tantos vídeos menores, né? Então, ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Mais uma vez, Lu, muito obrigada. Minha gratidão. Gratidão a todos vocês que estão chegando. Muito obrigada. Um beijo no coração. Muita luz. Muita paz. Recarreguem as energias para a semana que irá começar. Para que tudo dê certo. E até breve com as novidades. E até breve com as novidades.